Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin que teve uma resistência nessa LTB que eu mencionei para vocês nos últimos vídeos. A gente vai dar uma olhada aqui então em regiões importantes que o Bitcoin não pode perder para a gente retomar essa alta. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin. Eu vou fazer aqui um vídeo de hoje, análise mais de curto prazo, mas amanhã, sexta-feira, eu quero fazer uma análise mais completa aqui no canal, mostrando o médio e longo prazo, o que eu estou enxergando para o Bitcoin aqui para o final de ano e também para 2022. Pessoal, o que eu vou estar mais atento até para mostrar para vocês o caminho que vai seguir também o canal, que eu vou ficar sempre comentando para vocês. Então vou mostrar para vocês no vídeo de amanhã se eu estou mais bullish ou bearish para o médio prazo. Vou comentar para vocês sobre os indicadores que eu estou de olho e é uma análise bem mais completa, vai levar mais tempo, mas amanhã eu quero ver se eu consigo publicar aqui no canal. Então não perca o vídeo de amanhã, se inscreva no canal se você não está inscrito. Se você está acompanhando o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos, deixa aquele like aí para apoiar que é muito importante mesmo, tá bom? E pessoal, só uns recados importantes aqui. Quem não baixou o Terminal da Tani, vá lá e baixa, tá? Esse terminal aqui vale muito a pena, são mais de 20 corretoras, vou superar aqui o spot, tá bom? Então vou deixar o link aqui na descrição, eu estou usando esse terminal no meu dia a dia para operar aqui o spot, tá bom? Gerenciar o meu portfólio também e também tem a questão aqui do portfólio e relatórios fiscais, tá galera? Então vocês podem acompanhar também relatórios fiscais aí. Então é muito completa aqui a ferramenta, eles estão montando aqui algo muito, que eu considero que é importante aqui no mercado, no criptomercado, tá bom? Ferramentas que a gente não tinha antes, tá bom? Então vou deixar o link aqui na descrição. E queria parabenizar aqui os dois ganhadores do canal aqui dessa semana, que ganharam cada um 250 dólares aqui em margem para operar na PrimeSBT, tá bom? Então eu mandei aqui um recado ontem no grupo Telegram, tá? Eu não comentei aqui os e-mails, né? Só escondi os e-mails, mas os ganhadores ganharam 250 dólares cada um, tá bom? Então se você foi ganhador aí, comenta aí no comentário aí do vídeo, né? Para saber quem ganhou esse prêmio aqui, tá? Você tem os e-mails mesmo. Então cada um ganha 250 dólares. Se você quiser concorrer aqui também a esse sorteio, tá? Basta você criar uma conta e fazer qualquer depósito na PrimeSBT e você está concorrendo aqui a esse sorteio, tá? Tem que ser com o link aqui do canal, aqui abaixo também, para eles saberem que veio aqui do canal, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. O que a gente pode esperar aqui agora é o seguinte, ó. Então essa LTB que eu comentei para vocês aqui, essa cunha que a gente tinha formado aqui, a gente tinha uma cunha com essa LTB laranja e essa LTB vermelha, tá? A gente rompeu agora essa LTB vermelha para cima, né? Então temos um sinal nela que foi um sinal importante, tá? Mas para mim aqui, galera, para a gente poder voltar aqui realmente a ficar bullish com o mercado, né? De fato aqui a gente conseguir de fato romper essa região aqui do 57, 58, tá? Essa aqui vai ser a região que realmente o jogo vai mudar de uma tendência de baixa aqui no curto prazo, mas nesse de alta, tá? Porque aqui foi o último toque que a gente fez nessa LTB aqui vermelha, tá bom? Então essa região aqui do 57 é importante. Inclusive aqui, se a gente puxar também o Fibonacci aqui, top fundo, a gente vai ver que essa região aqui do 58, 57 é a região de 68, tá, pessoal? Só a danada região do 68 que a gente tem que conseguir ficar acima para a gente conseguir de fato aí não fazer o nosso dead cat bounce, tá? Buscar regiões mais abaixo ainda, tá bom? Então esse é o risco todo para o Bitcoin aqui agora porque a gente tem muita gente presa aqui, tá, galera, nessas regiões. Especialmente essa região aqui, essa região aqui do 57 aqui vai ter muita gente presa mesmo querendo sair, tá? Com certeza. Eu sei que o pessoal até do canal comentou aí também que está preso lá nos 60 mil dólares, então com certeza a galera vai querer sair no 0 a 0, tá? Então aqui a gente vai ter muita resistência de venda, galera, tá bom? Então aqui nessas regiões aqui abaixo que eu estou falando para vocês aqui no curto prazo que eu estou fazendo, eu estou comprando, pessoal, independente para onde vai o mercado aqui agora, tá? Eu vou comprar aqui até a região aqui dos 40 eu estou comprando, tá bom? Quanto mais baixo o Bitcoin for, eu vou comprar. Inclusive ele não pegou aqui a região que eu falei para vocês, a região dos 44 mil. E 500 dólares, né, que eu ia entrar ali com uma mão interessante, acabou não pegando, tá bom? Mas assim, eu estou comprando aqui nessas regiões para poder distribuir, distribuir em regiões mais acima, né, galera? Onde o pessoal está preso, eu vou estar distribuindo junto com eles também, tá? Essa aqui é a minha estratégia aqui no curto prazo. E também a gente tem aqui, ó, no gráfico diário, tem 4 horas, pode ver, também tem essa LTA aqui vermelha, ó, tá? Então aqui com certeza a gente vai ter uma resistência, provavelmente pode ter uma resistência aqui, né, para daí a partir daqui fazer mais uma pernada de baixo, enfim, tá? Então assim, isso que eu estou vendo aqui na análise técnica para vocês, né, o Bitcoin está aqui nesse momento subindo sem... sem muito... sem volume, né, pessoal? Isso é um problema, tá? Então a gente não tem volume praticamente nenhum aqui, tá? Então isso aqui para mim me deixa com o pé atrás em relação a essa subida. Mas aqui, ó, se a gente acompanha a região em Silbonate aqui, ó, desse fundo até esse topo, a gente vai ver aqui que o Bitcoin teve um suporte na região de 13.2, tá? Então essa aqui é uma região interessante, né, quem quiser aqui, né, aqui é um pessoal que quer entrar e que está mais bullet com o Bitcoin, é uma região de entrada interessante, né, com stop, devemos botar stop abaixo dessas LTAs aqui que a gente tem, tá? Porque a ideia, galera, quando a gente rompe essas LTAs aqui, que elas virem um suporte para a gente aqui, né? Então a gente tem duas aqui agora, né, essa vermelha aqui, ó, e também temos essa amarela, tá bom? Então está bem interessante mesmo. E eu comentei para vocês também outras LTAs, tem muita LTA aqui, galera, tá? Tem muita, muita, assim, tem uns gráficos que eu faço aqui, eu boto quando eu vou fazer meus trades para saber onde entrar, sair. Eu faço LTAs aqui sem parar mesmo para poder ver se não estou deixando de ver alguma coisa. Eu tento mostrar para vocês aqui no canal o que eu vejo mais de importante, tá bom? Porque senão realmente fica um vídeo aqui totalmente poluído e, enfim, tá? Então aqui agora, galera, eu não gostaria de ver o Bitcoin perdendo isso aqui, ó, tá? Essa região aqui desse topo fundo, a região aqui, ó, essa região de 68, tá? A região dos 47 mil dólares, não gostaria de ver o Bitcoin perdendo, tá? Porque se a gente perder isso aqui, realmente a coisa fica complicada. E também, olha só, e o que é importante aqui? Eu vou até puxar um gráfico mais limpo para a gente tirar essas linhas todas aqui, vamos puxar um outro gráfico. Então, olha só, aqui onde o Bitcoin está, ó, galera, se a gente puxar aqui desse topo aqui, ó, até o fundo, a gente vai ver que o Bitcoin teve uma resistência aonde, galera? Onde vocês acham que teve essa resistência? Quem acompanha meu canal, você sabe, né? Ó, topo e fundo, Bitcoin teve resistência aqui na região de 618, galera. Essa resistência aqui, ó, essa região, a danada dessa região aqui, tá? Que a gente teve uma resistência de novo, que inclusive foi o topo anterior ali, né? A gente fez o topo anterior, então, aqui é o risco todo, tá? Esse é o risco todo aqui, inclusive aqui, ó, essa região de 382 também, tá? É uma região de suporte, que é essa região de 47. Então, eu não queria ver o Bitcoin de novo aqui perdendo, tá? Essa região de 618 aqui, tá, galera? Então, aqui, ó, topo fundo, né? Essa região de 618 aqui, eu não queria ver ele perdendo. Se ele perdesse aqui, a chance de a gente buscar um fundo até mais baixo aqui dos 45.500, tá? Vai ser bem grande, tá bom? Então, eu esperaria, honestamente, vocês, galera, eu esperaria entrar volume aqui, a gente romper para cima, tá? Para conseguir buscar entrada. Eu acho que mais conservador aí, tá? Porque a gente está aqui numa região de acumulação aqui ainda, a gente pode acabar fazendo aqui um fundo mais baixo, tá? Apesar dos indicadores mostrando para mim que a gente está aqui numa região um pouquinho mais neutra, que eu vou comentar aí para vocês, tá bom? Então, tem indicadores aqui mostrando sinais bullish, outros bearish, deixa eu comentar para vocês, em geral, aqui que eu estou mais de olho, tá? Então, aqui, ó, primeira coisa aqui que eu estou de olho aqui no mercado, né? Olhando aqui, porque a gente está um pouquinho mais, alguns sinais neutros aqui, tá? Em relação aqui ao long-short ratio, tá, pessoal? Aqui, vou até putear minha cara da frente aqui. A gente tem aqui, ó, o long-short ratio deu uma subida, tá? Acabou dando uma subida aqui, ó, a gente viu que foi buscar aqui a região de 1.8. A gente tem aqui, nesse momento, aqui a gente tem 60% dos traders na Binance estão apostando na alta, tá? Aqui em CoinLize, que é esse outro site que eu uso, aqui eu mudei, por exemplo, o long-short ratio, ó, mudei aqui as configurações. Esse aqui é um site gratuito, vocês podem usar, inclusive, esse site aqui, coinlize.net, tá? Gratuito, você pode mudar aqui, ó, mudei o long para percentual, tá? E eu botei aqui quantos por cento dos traders na Binance estão em long. Nesse momento aqui, a gente tem, então, galera, aqui, ó, na faixa de... Deixa eu abrir aqui mais ou menos, a gente tem aqui na faixa. Não sei se está muito bom de ver aqui esse... Vou ver se consigo desenhar aqui um pouquinho melhor essa... Esse... Vou botar a cor diferente aqui, tá? Fica um pouquinho mais fácil de a gente ver. Vou botar aqui maior, mais forte. Agora dá para ver melhor, tá? Então, aqui, ó, na Binance, nesse momento, a gente tem 62% dos traders na Binance, tá? Esqueci, olha, na Binance mesmo, perpétuo aqui, a gente tem 62% em long nesse momento, que, para mim, é uma região de neutro para bearish, tá, galera? Não é bearish, mas é neutro para bearish. Mas, depois dessa queda toda que a gente teve do preço, né, o Open Interest deu uma subida legal, tá? Aqui, um sinal positivo. Eu gosto de puxar o Open Interest aqui, inclusive, da... Aqui do TRDR, né? Acho mais... Tem mais informações aqui para a gente. Está um pouquinho ruim de ver que eu estou no grafo de 15 minutos aqui. Tem que até arrumar esse software que ele está um pouquinho lento, não sei porquê, tá? Ele realmente fica bastante lento aqui. Eu tenho que ver por que está acontecendo isso. Quando eu estou gravando só, tá? Quando eu não estou gravando, ele está de boa. Mas, a gente viu o Open Interest dando uma subida aqui, tá? Com o preço subindo também. Isso aqui mostra um sinal positivo. E também temos aqui, pessoal, que é a nossa funding rate, tá? A funding rate está em uma região aqui neutra. Então, aqui, por exemplo, a gente viu lá em meados de janeiro, fevereiro, olha só como a funding rate estava lá em cima, tá? Quando isso aqui sobe muito, galera, quer dizer que as pessoas estão com... O contrato futuro do Bitcoin está muito acima do preço spot, tá? Então, isso gera uma funding rate alta. E agora aqui está em uma região bem neutra, aqui, perto de zero na funding rate do Bitcoin, tá? Então, isso aqui é um sinal neutro aqui para a gente, que até é neutro para bullish, eu diria, tá bom? Então, assim, galera, a gente tem sinais aqui que são sinais mais... Tem outros indicadores que eu vou falar para vocês amanhã, tá? Tem o MVRV também que eu quero comentar para vocês. Outros indicadores de sentimento também. A gente tem Bitcoin saindo das corretoras, tá? Muito Bitcoin saindo das corretoras. Eu vou comentar para vocês também sobre isso. Complementando o vídeo que o professor Degar fez ontem, tá? Aliás, quem não viu o vídeo do professor Degar, vou deixar o link aqui em cima. Assista um vídeo que está bem interessante mesmo, tá, galera? Então, vale a pena vocês sempre ficarem de olho aí na análise de sentimento. Porque nesse momento aqui que a gente está aqui, ó, num momento de indefinição do preço aqui, acumulação, o que é mais importante de ficar atento realmente é a análise de sentimento, galera. Porque aqui vai ser difícil da gente poder tomar decisões olhando aqui esses indicadores, ou até mesmo esses indicadores aqui, tá? Acho que a análise de sentimento pode mostrar para a gente coisas que a gente não está vendo aqui nos gráficos, tá bom? O book de ordem está bem interessante. O book de ordem a gente tem aqui, ó, bem mais compra que venda. 1% tem mais compra. 2,5% a gente tem aqui bem mais compra, tá? Então, a gente tem 450 milhões de dólares contra 308 milhões, tá? Aqui nos 5%, galera, só 500, a gente tem 567 milhões contra 430, tá, de venda. Então, o book de ordem está mais bullish, tá? Então, a gente está aqui no momento de indefinição, galera, tá? Do criptomercado. Eu diria até que no curto prazo aqui, um pouquinho bearish, tá? Eu diria, no curto prazo. Então, assim, não me surpreenderia o Bitcoin começar a cair aí de preço, tá? Mas o que eu estou... O outro sinal bearish que eu também quero comentar para vocês, que eu até ia esquecer de falar, é a dominância do Bitcoin, que fez aqui um fundo mais baixo, tá, galera? Aqui foi destar esse fundo anterior aqui e fez um fundo mais baixo. Então, isso aqui está botando bastante medo aqui no mercado, tá, galera? Porque o pessoal está... Todo mundo querendo estar posicionando em bitcoins, né? Desculpem, em altcoins, se posicionando em altcoins aqui. E esse não é o momento aqui. Eu bato sempre nessa tecla aqui no canal, galera. Esse não é o momento de estar se posicionando muito em altcoins, não, galera, tá? A gente está num risco aí bem forte do mercado. A gente tem que ver como vai ser a SP500. Eu vou comentar daqui a pouquinho também na SP500 aqui no final do vídeo. Então, galera, esse não é o momento de se expor muito em mercado, tá? Eu estou investindo em algumas altcoins aí, mas vendo assim, privada, coisa assim. Por exemplo, a gente teve o lançamento aqui da... Teve o lançamento aqui do Vlaunch, galera. Esse projeto lançou ontem, né? Eu comentei para vocês que eu estou bastante bullish aqui. O MMCrypto lá, que é meu amigo, ele está, inclusive, lançando esse projeto aqui. Ele está com várias influências dando apoio, né? E eu investi nesse projeto que saiu de 3 centavos para 1 centavo. Isso aqui é uma plataforma de lançamento de projetos, né? Inclusive, estou avaliando aqui de lançar o meu projeto dentro desse Vlaunch aqui, tá? Estou conversando com eles lá. Eu vou comentar para vocês o meu projeto assim que tiver as coisas prontas aí, tá, pessoal? Estou um pouquinho aqui... Está demorado as coisas mesmo. Esse é um projeto que eu estou bastante bullish. Com certeza aqui, na minha opinião, vai subir muito de preço, tá? Mas também mostra aqui que as pessoas estão muito interessadas em comprar altcoins que estão lançando, jogos e coisas aqui que tem lançamento de jogo, play to earn, né? Aqui, olha só o que aconteceu com esse projeto aqui, galera. Foi de 3 centavos para mais de 1.500 dólares, galera. 1.500 dólares o projeto aqui. Quando eu li esse gráfico aqui, eu não estava acreditando. Acabei ficando bilionário aqui por alguns... Aqui a gente teve praticamente 15 minutos, né? Por 15 minutos aqui, eu me tornei um bilionário, galera. Mas aí, enfim, acabou aqui... Aqui estou no gráfico logaritmo, né? Estou no gráfico logaritmo aqui, porque senão não dá nem para ver o gráfico. Vou botar o gráfico normal. Aqui o gráfico normal. Não dá nem para ver. Não dá nem para ver o que aconteceu. Olha só esse candle aqui. Então, realmente, o pessoal está extremamente bullish com altcoins, né? Mas eu vestindo esse projeto aqui porque eu tenho certeza que os gráficos... Esse projeto vai subir mais de preço aí, né? Os caras vão fazer um bom trabalho aí. O MMCrypto lá, o que ele toca a mão, cara... Tudo acontece. O cara é incrível mesmo. Então, eu fiquei bullish nesse projeto aqui, investi. E estou apanhando o projeto também. Então, se vocês quiserem conhecer, vou deixar o link aqui abaixo para vocês também na descrição do vídeo. Com certeza, se vocês não saem entrando aí no projeto, que chicou muito de preço, saiu de 3 centavos para... Agora está em 1 dólar, né? Então, galera, mais de 30 vezes aí, tá bom? Então, eu recomendo para vocês aí paciência, tá? Mas é um projeto que se tiver uma correção boa de preço, tá? Eu estou acreditando aqui de comprar mais, tá bom? Porque realmente, eu acho que vai ser aqui um projeto fantástico. Ainda mais se vai ter aí o Bitcoin subindo mais de preço, isso aqui realmente pode explodir, tá bom? Com a quantidade de pessoas que estão apoiando esse projeto, tá? Então, galera, vamos finalizar aqui o vídeo olhando a SP500, porque aqui que está o negócio, tá? Aqui que está a resposta para a gente aqui. A SP500, olha só, a SP500, ela deu... Está numa região de resistência aqui agora, né? Hoje vai ser um dia importante também de poder ver como vai ser isso aqui. A gente não perder essa região, seria muito importante, que é a região dos 4.600, que está sempre falando esse assunto aqui, né? Não quero ver a SP500 perdendo isso aqui. Se a gente conseguir, galera, retomar com essa alta e romper agora essa máxima histórica aqui, né? Daí a coisa vai ficar bem interessante para o Bitcoin, tá? Mas se a gente começar a perder força aqui, se preparem que o Bitcoin vai seguir junto, provavelmente. Então, eu acho que o Bitcoin também está esperando aí, né? Sinais do mercado, tá? Então, tem outros fatores que estão afetando aí, inflação, incerteza no mercado, enfim. Essa questão dos juros que eles vão mexer lá para o ano que vem, mas será que isso aqui não vai ser precificado agora? Então, tem que ficar bem atento aqui na SP500, tá bom? Eu estou aqui de olho forte aqui na SP500 e também no índice do dólar, galera. Eu comento para vocês aqui em todos os meus vídeos o índice do dólar também, que agora perdeu força, né? De novo, está na minha definição. Olha só esses gráficos. Os dois gráficos são a mesma coisa. Está na minha definição aqui do índice do dólar e uma definição aqui da SP500. Então, a gente está aqui numa decisão do que vai acontecer. Ou o mercado de ações vai continuar subindo, e isso vai levar também o preço do Bitcoin subindo, a subir. Ou a gente vai ver o dólar ganhando força, galera, tá? Com aumento de taxa de juros, enfim, diminuição de incentivos. O dólar pode ganhar força, sim, tá? E fazer com que o mercado de ações caia aí, tá bom? Mas, honestamente, falando para vocês, galera, com essa questão do novo coronavírus, a Europa fechando e, enfim, acho que vai ser um pouquinho difícil deles não continuarem tomando as mesmas medidas que já estão tomando aí no mercado, tá? A minha expectativa, pelo menos aqui agora, por enquanto, é ver até meados de abril, abril, maio, a gente vê aí o mercado dando uma subida ainda, tá? Essa é a expectativa no curto prazo. Mas amanhã eu vou fazer um vídeo para vocês bem completo de que eu estou de olho aqui, tá? No mercado. E a gente vai poder dar uma olhadinha aí em geral, tá bom? E também, galera, só comentando outra coisa que eu já ia esquecendo aqui no vídeo, né? O CryptoFear Index aqui também deu esse indicador que eu comento sempre no canal, né? A gente está aqui em uma região de medo, mas ele deu uma subida forte ontem, né? Já corrigiu aqui. Então, para mim, isso aqui seria interessante a gente ver aqui voltando a cair para medo, né? Para a gente poder realmente ficar um pouquinho mais bullish com o Bitcoin, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Então amanhã vai ter um vídeo bem completo no canal. Não se esqueçam aí, tá? De não perder aí esse vídeo. Eu vou soltar aí por volta das 8 da manhã. Então deixa aquele like aí no canal, se inscreva se você não está inscrito e a gente se vê amanhã para mais um vídeo. Um abraço.